O que você ouviu? O que você ouviu? O que você ouviu? O que você ouviu? Eu não quero ouvir nada sobre missões. Você não está vendo assim a missa branca? Eu não vejo nada e não quero ver nada. Já que você não quer ver nada, talvez você não segura para que alguém vá em seu lugar fazer missões. Eu? E quem me garante que meu dinheiro está mesmo para missões? O que você ouviu? Por que ele não fala o amor de Deus para as pessoas? Você é meu filho ou papai? Tem muita gente morrendo. Você é esperança. O que você ouviu? E você? Eu? Eu não, né? Você é mesmo. Eu? Eu não. Eu estou tão contada. Eu estou gentil e estou muito bem acomodada. Mas eu não quero que as pessoas fiquem acomodadas. Eu não quero. Eu não quero. Minha vida seja um milagre querido. O que a gente é mais Usa. Você deve? Cuidado, Re Mais um milagre querido niżada. Amém. 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 Amém.